O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é obrigatória a presença de um profissional de farmácia em distribuidoras de medicamentos. A decisão foi dos ministros da primeira turma. Em instância anterior, havia sido definida a obrigatoriedade da presença de farmacêuticos nas empresas distribuidoras de medicamentos durante todo o período de funcionamento. Mas a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recorreu ao STJ. Aqui, os ministros levaram em consideração todos os julgamentos estabelecidos pelo tribunal e negaram o recurso.